Rá, pra você que não conhecia, roupa de marca, parte 2 Angelo, todos sonhos Rá, voltei pra falar da sartaca que eu não falei Suporte, mamai, hang-lose e suei A noite tem festa, tem gosto do trabalho Vou pra aquele rec, conclusão, tá marrado Só roupa de marca, balanço, né, otário Tem que tá cheiroso, perfume, tá boticário A festa é badalaca, só ouço, zumbum, zumbum Tá ligado, caberrum, mudé, tá chachá, dundum Pra baiana, carajé, tem que ser um, com pimenta Roupa, são pra zibaiana, a loja representa Hoje, ô gente, não aperti minha mente Vou dormir becado, como adolescente Tênis, adidas, bizuno, Nike pode ser Variedade de calçado, cabaço de um z Calça diz, cá homem ou mulher, tá chachá Só entrar na Paulo é, ela disse quando é O casamento não me role, o pé me comendei Vou lá na batola, essa conversa é velha Não me engane, o banho de loja Hoje é na design, aquelas alianças Que custam os olhos da cara Naquele orçamento que eu fiz a navivar Só roupa de marca, tá ligado como é Vou dormir becado, pra aquele rolé Taca no pescoço, e Nike no pé Ramonha, Ramonha, Mané, Mané Só roupa de marca, tá ligado como é Vou dormir becado, pra aquele rolé Taca no pescoço, e Nike no pé Ramonha, Ramonha, Mané, Mané Sextou, viu? Pois é, a febre é, e Nike no pé Para impressionar a minha dama Do mundo de cueca, doce e cabana Calcinha da de frio Nossa, essa preta é barril Também tira dela Devido ao abdico, estilo é favela A vela, a vela, a vela Só roupa de marca, tá ligado como é Vou dormir becado, pra aquele rolé Taca no pescoço, e Nike no pé Ramonha, Ramonha, Mané, Mané Só roupa de marca, tá ligado como é Vou dormir becado, pra aquele rolé Taca no pescoço, e Nike no pé Ramonha, Ramonha, Mané, Mané Só roupa de marca, tá ligado como é Vou dormir becado, pra aquele rolé Taca no pecoço e naquilo pé Ramonha é Ramonha e Mané é Mané Sua roupa de marca tá ligada como é Vou ter que pegar um praquê de rolê Taca no pecoço e naquilo pé Ramonha é Ramonha e Mané é Mané